Hoje, aqui neste informativo, nós vamos conversar com a doutora Aisha Sela Claro de Oliveira, promotora de justiça da comarca de Prudentópolis, que após um ano e nove meses de trabalho aqui em nosso município, nossa comarca, está deixando aqui a nossa cidade. Primeiramente, eu gostaria que a doutora Aisha explicasse aos nossos ouvintes como que funciona essa transferência, essa promoção. Doutora Aisha, muito boa tarde. Boa tarde, Maurício. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com você e com seus ouvintes. Bom, essa questão da promoção, na carreira do Ministério Público, existem cidades em trâncias iniciais. Primeiro a gente substitui, depois promove para uma comarca de entrança inicial, que são as cidades menores, depois cidades com marcas intermediárias, como é o caso de Prudentópolis, e a próxima etapa da carreira é a promoção para uma comarca de entrança final, que são as cidades maiores. Dentre elas, Ponta Grossa, para onde eu vou. O próximo degrau da carreira é esse. E, finalmente, depois, Curitiba. Então, eu acabei pedindo promoção, porque Ponta Grossa é uma cidade extremamente bem localizada, próxima daqui. Eu fiz bons amigos aqui, quero voltar para o Dentópolis. Então, aqui, geograficamente, para mim, é excelente. E foi em razão disso que eu acabei pedindo essa promoção. Agora, doutora, e quais foram as ações, qual o balanço que a doutora faz em relação ao trabalho aqui na comarca de Prudentópolis? Bom, aqui em Prudentópolis, quando eu cheguei, ainda era uma comarca de entrança inicial, com vara única e promotoria de justiça única. Então, o primeiro grande trabalho que eu desenvolvi aqui foi buscar a efetivação da elevação da comarca como comarca de entrança intermediária, para possibilitar a abertura da segunda promotoria de justiça na cidade. E foi o que aconteceu. Houve essa elevação, a gente conseguiu tirar ela do papel e torná-la realidade, já no final de 2012, o que traz um legado importante para a população e para o jurisdicionado, porque facilita... Agora, a cidade conta com dois juízes titulares, um substituto, dois promotores titulares e um substituto. Uma realidade muito diferente da que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Então, essa é, acho, a primeira questão, porque houve aí um esforço mútuo, uma reunião de esforços, tanto da prefeitura, cedendo o local para a gente poder colocar o arquivo, liberar a estrutura onde hoje está sediado o Ministério Público. Então, isso aí foi uma sessão de uso da prefeitura, então esse esforço da prefeitura também, o esforço dos juízes que estavam aqui à época, do presidente do tribunal e do Ministério Público, que culminou nessa situação mais favorável para a cidade, porque as demandas hoje são mais céleres, as questões se resolvem de forma mais efetiva, da forma como tem que ser. Então, acho que essa é a primeira questão relevante aí do trabalho, acho que com certeza é essa. E depois, dentre outros, com a abertura da segunda promotoria de justiça, a minha promotoria ficou, tinha atribuições na área do patrimônio público, na área da saúde, 50% da demanda criminal, a área da minha promotoria, defesa dos direitos do consumidor, direitos humanos. Então, a minha área de atuação aí passou a ser de 50% em relação a quando eu cheguei aqui. E nesta área, na questão do consumidor, fica o PROCON, que foi um trabalho que eu desenvolvi aí nove meses, que também houve aí um apoio também da prefeitura, da Câmara, com o projeto de lei, aprovação do projeto de lei, instalação do PROCON. Acho que essa também, nós somos em 399 municípios no estado do Paraná, são pouco mais de 50 que tem instalados o PROCON municipal, e para o Dentópolis hoje já é destaque em razão disso. Fica aí também para a comunidade esse legado. Ainda nas questões do consumidor, a regularização dos serviços de táxi, também que foi um outro trabalho que a gente desenvolveu, a melhoria, a ampliação da rede de abastecimento da Sanepar, que também desde que eu cheguei eu estou acompanhando essa ampliação, que está prevista com prazo para encerrar em agosto de 2014. O trabalho junto com a Copel também para o Dentópolis, era a cidade que tinha o maior número de famílias, aproximadamente 925, se eu não me engano, não me lembro o número exato, mas eram aproximadamente 900 famílias. Era o município que tinha o maior número de famílias sem energia elétrica em suas casas. Eu tomei conhecimento também dessa situação, acabei fazendo um trabalho, e hoje tem pouco mais de 300 famílias que ainda esperam atendimento e fornecimento de energia elétrica em suas casas, mas é um trabalho que foi acompanhado, está sendo atendido, também a população está sendo atendida, e tenho certeza que esse trabalho será continuado ainda. Os produtos de origem animal também, que foram fiscalizados, estão sendo fiscalizados, estão no processo de fiscalização também, para garantir a saúde e segurança dos consumidores. Foi um trabalho super importante, com levantamento, reunião com as áreas envolvidas, com a secretaria regional, inclusive, com a da PAR, veterinário, nós fizemos um seminário de orientação ali, excelente. A questão da fiscalização e da segurança dos estabelecimentos comerciais, que é notório aí na cidade, hoje também temos praticamente, tem um percentual, não vou usar um percentual fixo, mas dos últimos levantamentos que a gente fez, tem um grande percentual hoje, estabelecimentos comerciais regulares, que tem seu alvará, que tem a licença sanitária, tem certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, então que garante a segurança dos consumidores, locais de aglomeração de pessoas, também as festas que se realizam hoje na cidade, os seus locais estão aptos a receber a população com segurança, que é o que me preocupava, mesmo antes da tragédia de Santa Maria, isso já foi repetido várias vezes, mas é importante que se diga que em Prudentópolis a gente iniciou esse trabalho antes mesmo dessa tragédia, e essa tragédia só veio reforçar que as coisas acontecem, então a gente tem que trabalhar de forma preventiva e não remediar situações impossíveis depois que essas tragédias só trazem desgosto e não tem como, não tem uma solução a posteriori, porque o dinheiro não salva vidas. Aí ainda, eu posso citar, houve aí uma regularização, foram feitas algumas recomendações administrativas na área do patrimônio público aqui, para regularizar, por exemplo, jornada de trabalho dos servidores, que as pessoas foram identificadas, eu fiz um levantamento, identifiquei diversas situações de pessoas de servidores que não cumpriam a jornada de trabalho, seja por acordo informal ou qualquer outra questão pessoal, mas foram várias situações que foram identificadas, foi feito um levantamento, foi feita uma recomendação administrativa, a Prefeitura acabou licitando e adquirindo esses sistemas biométricos de controle de jornada, o que não é nada razoável em todos os locais, todas as empresas privadas são assim, no próprio Ministério Público é assim, e como servidor público a gente está aí para atender o público, recebe dinheiro advindo de impostos, a gente deve isso para a população, então acho que a gente não faz mais nada além da nossa obrigação do que trabalhar e cumprir a nossa jornada de trabalho, essa era a ideia da recomendação, e hoje também a gente já tem uma situação melhor, porque eu acompanho, eu sempre tenho, mensalmente a Prefeitura tem encaminhado para o Ministério Público o relatório dos servidores, o portal da transparência da Prefeitura e da Câmara, que foram acompanhados e regularizados para trazer as informações que a população entende necessárias, e acho que agora também já está numa situação, está sendo atualizado mensalmente, como tem que ser, até a última vez que eu fiscalizei, e essa fiscalização tem que continuar, inclusive por parte da população, eu participei das campanhas contra a violência, e contra a corrupção também, que são campanhas estaduais do Ministério Público, conversei com os adolescentes, fiz as palestras, que acho que também trouxe uma proximidade do Ministério Público com os adolescentes, com as escolas, os adolescentes me procuravam lá no meu gabinete, o jovem hoje é o futuro do nosso país, e eles demonstram uma preocupação, um envolvimento com essas questões, que dá gosto de fazer um trabalho junto com eles, e eu gosto muito disso, então eu também procurei fazer dentro do meu possível aqui, fazer parte dessas campanhas. E na área criminal, houve também uma reorganização, se dá para chamar de reorganização de serviços da Secretaria de Saúde, foram apontadas algumas irregularidades pela Controladoria Geral da União, e eu trabalhei para sanar essas irregularidades, hoje também, ainda que não seja perfeito o sistema de saúde, não é no país inteiro, aqui em Pudentópolis não é diferente, mas já houve uma considerável melhora nos procedimentos internos, na documentação, na padronização dos serviços, isso também foi acompanhado de perto. Na questão do patrimônio público, foram ajuizadas as ações de serviços públicos pertinentes, na área da saúde e também algumas ações de serviços públicos para garantir medicamento e tratamento médico, cirurgia para os pacientes, para os dentopolitanos que não se viam atendidos, de forma voluntária, pela Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria Estadual de Saúde, então ajuizei, consegui ajuizei essas ações, junto com o doutor Ricardo, que era o juiz do Cível, tivemos procedimentos, sentenças favoráveis, obrigando o município ou o Estado a cumprir, a fornecer o medicamento, ou a cirurgia, conforme o caso. E, finalmente, ainda no patrimônio, fiz um trabalho com relação à arrecadação do ISS, o Imposto Sob Serviço, que o Prudentópolis até trouxe em uma das reuniões, era da região, era o terceiro pior município em arrecadação, perdendo para Ivaí, para Candói, para municípios da região que não tinha razão de ser. A arrecadação, o município tem potencial para muito mais do que fazia, e hoje em dia também, isso já foi um trabalho desenvolvido junto à Prefeitura, exigindo que não haja renúncia de receita, que o Imposto Sob Serviço seja cobrado adequadamente, que as pessoas entendam a necessidade dessa verba para o município, porque não pode se sustentar somente no repasse, e com isso, eu fiz um trabalho junto com os cartórios extrajudiciais, foi o primeiro trabalho de recolhimento com o ISS, e a regularização dos alvarazes de funcionamento acabou gerando a regularização dos estabelecimentos, que assim, por consequência, já começaram também a quitar seus impostos e manter o ISS em dia, que é receita, e a Prefeitura não pode se eximir, nem ser desidioso, o Prefeito não pode na arrecadação do imposto, não pode renunciar à receita, porque isso é improbidade administrativa. Então isso também foi um trabalho que foi realizado, e daí tem o trabalho na área criminal, que são as audiências, e hoje com duas promotorias há uma celeridade muito maior nos procedimentos dessa área criminal, quando eu cheguei aqui nós tínhamos mil e duzentos, um pouco menos, inquéritos policiais, hoje a gente já vive uma situação um pouco melhor, chegou a 625, depois acho que em torno de uns 700, 800 processos, foram oferecidas, só na minha promotoria em 2013 foram oferecidas 268 denúncias, ainda tem a promotoria do doutor Adolfo, que é um número que com certeza é aproximado semelhante, diversos ativamentos, então foi feito um trabalho grande na área criminal também, e acho que é isso Maurício, fazer um resumo aí desse um ano e pouco de trabalho aí, acho que é isso. Bom, pelo que nós pudemos acompanhar, foram realmente várias ações realizadas aqui durante esse período de aproximadamente quase dois anos que a doutora esteve aqui na comarca. E agora na última segunda-feira também a promotora acabou recebendo uma moção de parabenização da Câmara Municipal, o que que representa, o que que significa para a promotora essa moção de parabenização? Olha, eu só tenho a agradecer a Câmara pela moção, na própria moção eles registram parte desse trabalho que foi desenvolvido aqui, e os vereadores na verdade são eleitos pelo povo, a função deles é fiscalizar, e nessa fiscalização muito se conhecida com o trabalho do Ministério Público, então algumas ações que eu desenvolvia na fiscalização, eu até requisitava a fiscalização da Câmara também, então eu fico muito feliz com a moção e esse registro do trabalho que eu desenvolvi aqui, porque eu tenho um carinho enorme por Prudentópolis, a cidade é belíssima, as pessoas que eu conheci aqui vão ficar marcadas para sempre na minha vida, fazem parte da minha vida hoje, fiz excelentes amigos aqui, então eu só tenho a agradecer a moção de parabenização que eu recebi essa homenagem. Agora, doutora Aicha, nós sabemos muito bem que muitos problemas aqui da cidade, da comunidade, acabam chegando até o Ministério Público, acabam batendo na porta da promotoria. Durante esse período que a doutora esteve aqui, o que mais preocupa aqui na nossa cidade? Olha, Maurício, duas situações, acho que a situação criminal para o Prudentópolis, quando eu cheguei também não era assim, acho que nesse último ano a gente tem tido um aumento, toda cidade que cresce tem, quando a cidade se desenvolve, a cidade vai crescendo, os problemas vão aumentando, e isso aí não acontece só em Prudentópolis, mas a gente tem aqui hoje sentido, a população tem sentido bastante, a questão da insegurança, não, e se você assiste televisão você vai ver que isso não é um problema só de Prudentópolis, mas é o que tem, eu acho que a maior preocupação hoje aqui é a segurança pública, acho que hoje tem até uma audiência pública para tratar dessa questão, esse esforço coletivo imprescindível, as autoridades têm que mesmo atuar em conjunto e a população tem que auxiliar também, denunciando as pessoas, autores dos delitos, informações que possam ajudar o Ministério Público e a Polícia, então a população também pode se engajar nesse trabalho para ver se a gente consegue controlar um pouco dessa onda, aí nos dois últimos meses de crimes violentos e constantes assaltos a estabelecimentos comerciais, mas eu tenho esperança que isso vá melhorar. E muitos dos problemas de ordem criminal que a gente enfrenta no nosso trabalho diário ali no Ministério Público, muitos deles, se não a maioria, todos originados por uso de droga, tráfico de drogas e uma demanda crescente de usuários acabam por incentivar a prática de delito. Então, acho que essas são duas grandes áreas, fazer um trabalho preventivo, um trabalho com a drogadição e um trabalho, um esforço conjunto para trazer uma melhora sensível à questão da criminalidade no município, essa insegurança. Ok, doutor Aicha, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui na comarca de Prudentópolis, o nosso reconhecimento por tudo que a senhora acabou fazendo durante o período que esteve trabalhando aqui na cidade e desejamos sucesso, boa sorte na sua carreira, não só na cidade de Ponta Grossa, mas futuramente também e deixamos aí os microfones para que a senhora faça os seus agradecimentos finais a toda a comunidade aqui de Prudentópolis. Eu quero agradecer todo mundo que me recebeu, como eu disse, a cidade é linda, eu me apaixonei pela cidade, certamente vou voltar aqui em outras oportunidades. Eu só tenho a agradecer, eu fui muito feliz aqui, eu sei que o trabalho que o Ministério Público desenvolve às vezes não agrada a todo mundo e eu também não tenho essa pretensão de agradar 100% das pessoas, porque isso é impossível, mas a gente faz o que a gente... Eu fiz o meu trabalho da forma como eu entendia, entendo correta e sempre tendo como objetivo final trazer uma melhoria para a comunidade, uma segurança para a população, melhor trato do dinheiro público, melhor atendimento na saúde. Então, acho que essa é a intenção do Ministério Público na sua essência, estar próximo da população e da comunidade e, na medida do possível, atender os seus anseios ou proporcionar uma melhora na qualidade de vida das pessoas. E foi isso que eu busquei fazer com o meu trabalho e eu tenho um carinho enorme pela cidade. Eu só tenho a agradecer você, inclusive, pela oportunidade sempre que me deu de responder e de falar sobre as questões que estavam sendo trabalhadas ali no Ministério Público e agradecer a população também, de forma geral, me colocar à disposição, dizer que os trabalhos que eu iniciei serão continuados com o meu sucessor, o meu colega que está aqui já e um outro que virá dentro de 30 dias, provavelmente, os trabalhos continuam com outro promotor e me colocar à disposição também, vou estar aqui em Ponta Grossa, vou estar próximo, quem me conhece, sabe quem me procurou já no meu gabinete sabe disso, eu atendo todo mundo, eu converso, é só me procurar. Muito obrigada. Nós ouvimos a promotora de justiça da comarca de Prudentópolis, doutora Aisha Sela Claro de Oliveira, que após um ano e nove meses de trabalho aqui na nossa comarca, está deixando aqui o município e vai trabalhar na cidade de Ponta Grossa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.